O único responsável de tudo quando está a acontecer é o cidadão Felipe Jacinto Nuzzi, que está escondido lá, a ser guarnecido como se fosse um não sei quem, não tenho nome para dizer, porque foi ele que provocou esta situação. É ele com os seus comparsas. O próprio Nuzzi apareceu no dia 11 de outubro, depois de ter votado, a dizer que o jogo político é como se fosse o jogo desportivo. Quem perde tem que assumir. E por que ele não quer assumir? Ele por que não quer assumir? Ele usa a força de defesa e segurança para matar, para obrigar o povo a aceitar aquilo que ele quer. Nós não vamos atrás.